Esse é o livro do Gabriel, ele pediu a capa do Vistonde de Sabugosa, que ele gosta muito. Esse é um livro de alfabetização com as sílabas simples. Então, nós colocamos aqui os personagens do sítio do pica-pau amarelo e as sílabas com imã, para a criança poder retirar e colocar nos lugares corretamente. Então, aqui nós temos a dona Benta, aí tem alguns que não tem no sítio, mas bem... Todas as sílabas são removíveis, né? Para a criança fazer a leitura de cada uma delas, tá bom? Esse livro também já está disponível no nosso site. Se você quiser fazer alguma alteração, é um tema, você faz a alteração lá na hora da compra. Você coloca na descrição do produto qual tema você prefere. Nós já fizemos do alfabeto dos personagens da Disney, então você pode pedir do jeitinho que você quiser. Aqui, ó, o quindinho, o rabicol, o sacia, a tia Anastácia, tudo seguindo o tema que a criança gosta. E aqui na última atividade, forme palavras. A criança tem várias fichinhas, 25 fichas, e ela vai vir aqui e cada palavrinha ela vai escrever lá. Com quais sílabas? Com as sílabas que já estão no livro, então a mãe vai auxiliar, né? Caso a criança ainda não saiba ler, a mãe vai auxiliar retirando as sílabas que ela for usar, tá bom? Então, esse é o livro de alfabetização com sílabas simples, tá bom? O link eu vou deixar aqui na descrição. Tchau!